Vamos lá! Sargento. Senhor, por que os cavaleiros de sua majestade... Por que não defender o perímetro? Nós ouvimos coisas por lá. É mais seguro ficar para trás. Dane-se a segurança. Está ouvindo? Onde estão os outros rebeldes? Exatamente. Silêncio total. Algo não está certo. Galahad, você... Eu vi. Vi o quê? Mestiços. Estão convergindo do hospital. Precisamos dispersá-los rapidamente. Dê a ordem. Sentinela 5, aqui é Galahad. Está me ouvindo? Sir Galahad, aqui é Sentinela 5. Não aguardo. Sentinela 5, solicitamos a entrega de um sonar imediatamente. Confirmando entrega de carga a Galahad. Pedindo sinal visual para localização do alto. Não aguardo. Quem tem um transmissor? Aqui, senhor. Use o meu rádio. O rapaz é o índio. de um pouquinho. Acelerando o sinal. Baixando o âncora. Tem vinho de Galahad em 5. – 4, 3, 2... – Cuidado! Dispositivos desligados. Essa é a nossa chance. Vai, descubra de onde essas coisas estão vindo. Eu cubro a retaguarda. Messie, vai precisar disso. Tomem cuidado, amigos. Sempre, Marquês. Vamos esperar que essas funcionem.